Ape City aí da Poltrona, improvisando um pouco aqui, ainda em férias do canal, só fazendo uma chamada rápida aqui. Mas como sempre, chamada rápida sempre com algum conteúdo também. Então vamos lá! E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim, que vocês tenham passado aí ótimas festas, uma virada de ano maravilhosa e que esse ano tenha começado um pouco mais leve, apesar dos pesares aí. Como todos vocês sabem, o canal está numa temporada de férias, essa aqui é só uma chamada, para anunciar o que vai acontecer a partir do dia 1º de fevereiro, tá bom? Só que é lógico que eu não poderia simplesmente fazer um vídeo aqui para o canal sem ter o conteúdo. Então, além de informar qual vai ser o primeiro vídeo do canal no dia 1º de fevereiro, não esqueçam, chega lá para conferir, nós vamos falar então, logicamente, de Cobra Kai, né? A terceira temporada, é isso aí, o anúncio é esse. Então para o vídeo não ficar só anunciando, olha, dia 1º de fevereiro, estou lembrando a vocês que estou voltando. Na verdade eu ia fazer nesse período três chamadinhas rápidas, acabou que o tempo, o trabalho não deixaram. Então eu estou falando com vocês hoje, vou fazer mais uma chamada antes do dia 1º de fevereiro, me comprometo aqui. Então vamos lá, para ficar esse vídeo com o conteúdo. Se vocês querem assistir um filme que vai chamar a atenção, é um filme diferente, é um filme que não tem como classificar, vamos colocar como ficção científica, mas não tem como classificar. É o filme do George Clooney, na Netflix, O Céu da Meia-Noite, assistam. O filme tem uma plástica, tem uma fotografia legal, tem uma atuação muito legal do George Clooney, fazendo já uma coisa mais contida, contando a história, não se preocupando em ser astro ou estrelas ali. Apesar de ser feito com atores de primeira linha, ninguém ali fica dando saltos, querem contar a história. E a história confunde muito, assim, drama com ficção científica, com uma parte até de terror, vamos dizer assim, de suspense. Mas ela entrega uma coisa bacana para você ali, que quer passar uns momentos curtindo o bom cinemão. Então o George Clooney, O Céu da Meia-Noite. Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, eu estou me surpreendendo muito com aquela série Star Trek, a Discovery. Eu recomendo muito. Para quem é trecker e para quem não é, aquela série, eu já falei em outros vídeos sobre ela, mas a terceira temporada dá uma escorregadinha numa coisinha ou outra ali, mas no final, quando remete à série clássica, com a música clássica, com o jeito clássico de terminar, show de bola. É isso que eu falo, respeita o fã. Não faz ali a obra criativa e tudo mais tal, tem as suas licenças poéticas ali, mas não faz aquela coisa, não, eu não quero saber, eu quero me distanciar da obra inicial. Não, faz parte do contexto, faz parte de toda a série, a cine-série de Star Trek. Então, recomendo muito. Então, as duas primeiras indicações são da Netflix. Tanto o filme do George Clooney, quanto a série Discovery, que é a oriunda da Star Trek. Agora, as próximas que eu vou indicar, também um filme e uma série, só que da Disney+. Seguinte, Mandalorian. Mandalorian está lá, fechou ali as suas temporadas ali, tem coisas muito interessantes, é um jeito de contar a história muito legal, já se tornou um clássico desse universo Star Wars. Porque eu não sou o expert em Star Wars, mas gosto muito, mas realmente Mandalorian manda muito bem. Assistam todas as temporadas, porque vale a pena. É diversão garantida mesmo. E por fim, o filme, o Soul, né? Alma, né? O Soul da Pixar, que é um primor. É um primor. É muito interessante, como tudo da Pixar, muito criativo, muito criativo mesmo. Você fica pensando, cara, como é que os caras chegam nisso, nessa conclusão? Como é que os caras... Você fica bobado, sabe por quê? De tão criativo que é, de tão interessante que é, de tão lúdico que é, e conta de uma forma tão leve, uma coisa legal pra caramba. E deixa um recado legal. O Pixar sempre se preocupa, como a Disney se preocupa, de deixar um recado legal. E, gente, recado legal. Tem ali, politicamente correto ou incorreto? Recado legal. Dê um recado legal, é bacana, e eu recomendo aqui no canal. Beleza? Então, Soul. Olha, uma ótima pedida pra quem está em férias ainda, pra esse final de semana. Recomendo e recomendo muito. E eu estou fazendo hoje, esse vídeo de férias, um lugar que eu gosto muito, que apoia a gente, que é o pessoal do restaurante Feijão de Corda, aqui em Guarulhos. Depois eu vou deixar o endereço deles na descrição aqui. Gente, olha, BBB, bom, bonito e barato. Eu sou honesto, atendimento classe A, e tô aqui fazendo um espaço, porque ainda, né, e férias do canal, não férias do trabalho. Mas, no final de semana, estamos aproveitando pra deixar esse recado pra vocês aqui, desse local tão bonito, tão aprazível. Tá bom? Então eu volto com Cobra Kai, no dia 1º de fevereiro. Aguardem. Ah, pessoal, outra coisa. Se vocês quiserem, desse filme que eu indiquei rapidinho aqui, se vocês quiserem que eu me aprofunde, só deixar aí, tá? Porque todos os filmes que eu indiquei aqui, seriados que eu indiquei aqui, dá pra aprofundar mais ainda. É só vocês me falarem o que a gente faz aí. Então, voltando até Cobra Kai, dia 1º de fevereiro de 2021. Vamos que vamos. Obrigado. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.